Uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer em nossas vidas é conservar, é preservar, é estimular a nossa automotivação. E eu faço um exercício diário comigo que eu quero te ensinar. Porque eu acredito que a vida não tem ensaio, é uma contínua estreia. Que na vida ou eu aprendo ou eu tenho sucesso. Então é uma poderosa. Quando chega a noite para dormir em casa, depois um dia que foi verdadeira estreia, sucesso e aprendizado, o que ela tem que fazer? Tirar tudo que está modelando, o silicone da poderosa, pôr em uma camisola de poderosa, novela das oito. E de camisola de poderosa, novela das oito, o ato final da minha estreia na porta do banheiro é assim. E daí eu aperto o meu aparelho de som e eu tenho um CD com 50 mil pessoas aplaudindo e gritando. E eu vou a aplausos da porta do banheiro até a minha cama. E eu vou agradecendo, eu vou agradecendo. Agradecendo a oportunidade de eu ter realizado, aprendido o que mais me importa na minha vida. E quando você dorme assim, agradecendo, você tem sonhos, tem insights. E quando eu acordo de manhã, eu nem abro o olho. De olhinho fechado eu constato que eu acordei viva dentro desse corpinho que Deus deu, eu estraguei, mas está dando para o gasto. E quando eu acordo desse jeito, gente, eu percebo que Deus está pedindo bis. Porque se eu acordei viva, eu estou sendo bisada. E daí eu me arrumo direitinho, rapidinho, e vou sair para a rua. Quando eu vou sair para a rua, já estou sendo. E esse meu CD, gente, eu gravei uma outra coisa. É o bis. Linda, maravilhosa, vitaminada e poderosa. E assim eu vou para a rua. E quando vem uma pessoa que me pediu uma informação, eu falo, Ixi, quer um autógrafo? Eu me confundo, porque eu fui convidada a ser a protagonista da minha própria história. E você também, vou convidar a ser a protagonista da sua própria história. Confio em você.